Estou falando com vocês mais uma vez, estamos aqui com o Honda Fit do ano de 2012 Um carrinho aí que dá uma dorzinha de cabeça para a gente estar encontrando a numeração do chassi Do motor é bem fácil, mas do chassi dá aí uma dorzinha de cabeça Então vou estar mostrando para vocês aqui, eu estou aqui do lado do passageiro Vou abrir a porta traseira do carro Eu já fiz todo o trâmite aqui de levantar a parte que senta aqui do banco do passageiro Porque está bem aqui embaixo pessoal, é bem facinho Sabendo aqui a localização, normalmente ele está assim Então fica meio imperceptível, mas depois quando você abre isso aqui aparece a numeração do chassi É bem facinho mesmo Aqui o banco, ele é escamoteado Ele tem um botãozinho aqui Botãozinho nessa parte aqui Você aperta esse botão Aí ele abre Bem facinho Numeração do chassi Honda Fit 2012 E o número do motor, aproveitando aqui pessoal É bem aqui na parte frontal, mas aqui para o lado do motorista Aqui a numeração do motor, bem facinho Espero ter ajudado Fique com Deus, até a próxima Não se esqueça, esse foi o último vídeo Dá um like Se inscreva aí no nosso canal E compartilha nossos vídeos Fique com Deus e até a próxima Fique com Deus e até a próxima